Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones Trania T6 e Trania T30. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Os dois fones tem cupom de desconto no momento que eu estou gravando nesse vídeo, vou deixar os links na descrição, já chegue nesse vídeo deixando seu like, inscreva-se e também ative as notificações e vamos lá, vou mostrar a diferença entre eles e também vou falar qual desses fones eu achei melhor Olha a diferença dos fones Eu achei bom o material da case no modelo Trania T6 Sobre o tamanho da case, o fone Trania T6 mede aproximadamente 6 cm por 3,5 cm por 2,5 cm Já o modelo Trania T30 mede aproximadamente 6,5 cm por 5,5 cm por aproximadamente 2,5 cm Se você quiser saber mais detalhes sobre qualquer um desses fones, veja também o review completo de cada um desses modelos Olha a diferença dos fones O modelo Trania T6 conta com botão e o modelo Trania T30 com touch para você utilizar funções em música e também ligações Sobre o tamanho do fone, o modelo Trania T6 mede 3 cm por aproximadamente 2,5 cm por 1,5 cm Já o modelo Trania T30 mede aproximadamente 4 cm por 2,5 cm por 1,5 cm São essas algumas diferenças dos dois fones Sobre o Bluetooth, o fone Trania T6 tem Bluetooth 5.2 e o fone Trania T30 Bluetooth 5.1 Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones Eu achei a qualidade do Bluetooth do modelo Trania T6 um pouco melhor em comparação com este modelo Os dois conectaram rápido no smartphone, o som não ficou falhando, não ficou cortando Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros Depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones Olha a diferença dos fones Este é o fone Trania T6 Fone do lado direito E este é o fone Trania T30 Fone do lado esquerdo Assim que eu coloquei os fones no ouvido eu achei que os dois ficaram bastante fixos Principalmente o fone Trania T30 Posso mexer que os fones não caem Olha a diferença entre eles O modelo Trania T6 conta com o botão para você utilizar funções em música e também ligações Os dois fones eu achei que abafa bem o som Principalmente o fone Trania T30 Eu também achei os dois fones confortáveis no ouvido Parece que o modelo Trania T6 é um pouco mais confortável no ouvido em comparação com este modelo Sobre a bateria Sobre a bateria, o fone Trania T6 Você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua Depende do volume Já o fone Trania T30 Você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua Depende do volume Esta é a bateria desses fones E agora este som que você está escutando aí são dos fones Trania T6 Estou com os dois fones aqui no ouvido Estou aqui no estúdio e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone E agora este som que você está escutando aí são dos fones Trania T30 Estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste modelo Sobre a qualidade de som O fone Trania T6 Eu achei que tem um som alto, bons agudos e bons graves Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz Achei muito boa a qualidade de som deste fone Na minha opinião O melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei Ele também é compatível com o aplicativo Trania Audio Você consegue editar os efeitos de som Já o modelo Trania T30 Eu também achei muito boa a qualidade de som Ele tem um som alto, bons agudos, bons graves E ele também conta com o modo de mais grave Eu achei a qualidade de som dos dois fones bastante parecido Achei boa a qualidade de som dos dois fones Mas parece que o modelo Trania T6 É um pouco melhor em comparação com o modelo Trania T30 Este modelo também é compatível com o aplicativo Trania Audio Você consegue editar os efeitos de som Os dois fones também conta com o modo game E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês A qualidade de som e também o tempo de delay desses fones הוא Ele tem um Agora o teste de delay em games, abri o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado Agora com o modo game ativado, você pode ativar ou desativar o modo game no aplicativo, ele vai avisar no idioma inglês se o modo game está ativado ou desativado Agora o teste com o modo game ativado Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado No canal Bozuca, neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones custo-benefício, na minha opinião, no momento que eu estou gravando esse vídeo Agora com o modo game ativado Todos esses fones eu já gravei o review completo E também o comparativo desses modelos com outros fones Veja os vídeos no canal Bozuca Top esse smartwatch que eu vou mostrar o review completo neste vídeo Eu achei os dois fones um bom custo-benefício, mas achei o novo fone Trania T6 melhor A qualidade de som deste fone eu achei um pouco melhor Também achei a autonomia da bateria deste modelo melhor Ele tem Bluetooth 5.2 Enquanto o fone Trania T30 tem Bluetooth 5.1 E outro destaque deste modelo é que ele também é compatível com o aplicativo Trania Audio Eu também achei bom o material da Case Já o fone Trania T30 eu também achei um bom custo-benefício Achei muito boa a qualidade de som deste fone Ele também conta com o modo de mais grave Comenta aí o que você achou de cada um desses modelos Se você quiser comprar qualquer um desses fones eu vou deixar os links na descrição do vídeo Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo deixe nos comentários E é este o comparativo entre o fone Trania T6 e o fone Trania T30